Pensando no prédio, eu gosto muito do exemplo do prédio, porque eu vivo num prédio e eu acho que muita gente entende isso, que é assim, é muito democrático estar ali. Se um prédio tem 24 apartamentos, democracia não é 18 se impor aos outros seis. Isso não é democracia. Ou seja assim, se 18 concordam que você pode ouvir som até as 3 horas da manhã, não significa que os outros seis têm que ouvir. Isso não é democracia. Isso é majoritarismo. Ou seja, você pegar uma parcela e tal. E da mesma maneira, não é seis, dizendo, nós queremos isso e faremos de qualquer jeito. É tentar a convivência. Porque a verdade é que a democracia vem do fato de que nós somos diferentes. Se fôssemos todos iguais, ou se fôssemos todos anjos, nós não precisaríamos desse processo complexo. Mas como não somos o...